O deputado Carlos Avaloni fez questão de homenagear a ex-campeã de boliche, Tereza Nobuco Belmonte, com certificado de moção de aplausos. A homenagem foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, reconhecendo o trabalho e a dedicação da atleta em prol do esporte no Estado, desde a década de 80, quando a modalidade estava em plena atividade. Tereza não para de atuar e seu feito mais recente foi no mês passado, quando participou da equipe que trouxe duas medalhas para Mato Grosso, uma de ouro e outra de bronze, pelo campeonato brasileiro realizado no Rio de Janeiro. Hoje, Tereza é presidente da Federação Mato Grossense de Boliche e ficou agradecida pela homenagem. Eu fico muito honrada com essa homenagem e vou dizer assim, Avaloni, você nos deixou um legado para a gente continuar, continuar o boliche. Você foi o presidente lá no passado, esteve sempre presente e agora atuante para fortalecer o esporte boliche e a gente fica muito honrada. E a Tereza é hexacampeã de Mato Grossense de Boliche e já participou em Las Vegas de campeonato, já participou em Cali, na Colômbia, já participou em Santiago, no Chile, já ganhou troféu, medalhas internacionais e o boliche hoje é fantástico. E ela merece, pelo empenho dela, representando as pessoas que jogam boliche aqui no Estado, ela merece a homenagem que a Assembleia está fazendo para ela agora.